Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro O Natal de Hercule Poirot. Essa é uma releitura para mim, eu já tinha lido esse livro há uns 5, 6 anos mais ou menos e amado a história, então eu me lembrava assim de bastante detalhes, me lembrava do assassino, mas nada melhor do que reler o livro da rainha Agatha Christie porque é sempre muito gostoso, sempre vai ser muito gostoso e esse livro já era um dos meus favoritos e agora meu amor por ele cresceu ainda mais. Esse livro foi a nossa leitura do mês de dezembro no Clube dos Thrillers, a discussão ainda não aconteceu, na verdade será hoje, o dia em que gravo este vídeo, dia 21 de dezembro, eu estou muito curiosa para saber o que a galera está achando, mas já tem uns spoilerzinhos lá de que alguns estão descobrindo quem é um assassino, outros não tinham a menor ideia, não conseguiriam nem imaginar quem seria, eu também na época, eu não me lembro, tanto tempo atrás eu não me lembro se eu adivinhava, se eu suspeitava, acredito que não, tanto que aqui na releitura eu ficava assim, meu Deus, mas será que não era aquele? Eu tinha certeza que era aquele, aí tudo levava a crer que era outro, sabe essa confusão mental assim que dá de vez em quando na minha cabeça? Deu aqui, mas que leitura gostosa, o livro é super fininho, é bem pequenininho, dá para ler rapidinho e foi isso que aconteceu, porque a partir da página 30, 40 mais ou menos ela flui de um jeito assim que você não quer parar de ler, tudo acontecendo muito rápido, interrogatórios e muitas suspeitas e tal, aqui nós vamos conhecer o Simon Lee, ele é um senhor, um homem muito rico, ele fez fortuna na África do Sul com diamantes, ele tem quatro filhos, mas é um homem bastante odiado pela maioria das pessoas que o conhecem. Apesar dele ser bastante generoso, na medida do possível ali com os seus filhos, os filhos guardam muito rancor desse pai por algo que aconteceu no passado, alguns têm uma verdadeira ira do pai, outros já são mais tranquilos, já lambem o chão que o pai pisa, mas o pai não gosta desse tipo de coisa, então ele é um homem muito detestável, mas ele resolve que está na hora de juntar a sua família, de reunir os filhos e as suas esposas para passarem o final de ano ali na sua casa, então ele acaba convidando esses filhos que estavam longe, alguns deles fazia mais de 20 anos que não se encontravam, nem os irmãos, nem com o próprio pai, então o Simon conseguiu, ele vai reunir todos os filhos na sua casa e mais duas pessoas meio aleatórias ou nem tão aleatórias assim, eu só não vou dizer para não dar um spoiler aqui para vocês, mas vai reunir mais duas pessoas além dos filhos e das esposas. Na noite de Natal, o Simon vai ser brutalmente assassinado dentro do seu quarto, ele vai levar muitas facadas e o mais impressionante é que o quarto, obviamente sendo um livro de Agatha Christie, o quarto está trancado por dentro, todo revirado, tudo caído lá, não tem arma do crime, mas o quarto está fechado por dentro, então como assim foi suicídio? Obviamente que não, ninguém conseguiria se matar com várias facadas e depois consumir com a arma, né? Então eles ficam ali atordoados, desesperados e nesse momento quem entra aqui na história? Sim, ele, o belga mais amado do mundo, nosso querido Poirot. Ele está ali meio que a passeio visitando um amigo da polícia e nesse momento acontece esse crime em uma cidade tão calma ali na Inglaterra, né? E ele acaba entrando como uma espécie de consultor, ele entra só para dar uma olhadinha ali, né? Na cena do crime e tal e obviamente nesse momento o seu cérebro já começa a arquitetar ali tudo que pode ter acontecido, quais as prováveis causas, quais os prováveis suspeitos e na verdade a gente acaba percebendo que todos ali poderiam ser suspeitos, todos, simplesmente todos, os filhos, as noras, os empregados da casa, todos os que estão presentes teriam sim algum motivo para ter acabado com a raça daquele velho infame. Então o Poirot vai fazer muitas investigações, ele vai analisar por vários ângulos daquela cena, aquela casa, todos os familiares. Ele vai interrogar um por um, ele vai fazer muitas perguntas importantes, necessárias e também muitas perguntas totalmente aleatórias que a gente fica assim, o que que é isso? Por que isso? E a própria pessoa que está sendo interrogada faz a mesma pergunta, o que que isso tem a ver com a situação? Mas para a cabeça do Poirot tem tudo a ver e a gente vai descobrir lá na frente que, sim, tinha um porquê daquela pergunta tão aleatória. O Desfecho, mais uma vez, é genial, é incrível, é um dos meus livros favoritos, é o meu livro favorito juntamente com E Não Sobrou Nenhum, são meus dois favoritos da autora, é assim, adoro demais, tanto que eu viajei longe aqui nessa releitura, gostei igualmente, eu gostei na primeira vez, acho que até um pouquinho mais. Então se você gosta de ler livros rapidinhos, com bastante mistério, muitas opções de suspeitos, leia o Natal de Poirot que eu tenho certeza que você vai gostar. Então essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou não esquece de clicar no like, se inscrever aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau!